com um bastidor, Camerão. O ex-presidente Jair Bolsonaro vetou Marta Suplicy como candidata a vice na chapa à reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Ontem, ele enviava mensagens aos seus correligionários dizendo, não apoio. Eu cheguei a ver essa mensagem no celular de um correligionário, um parlamentar próximo a Bolsonaro. A possibilidade da escolha de Marta, que hoje faz parte da equipe de Nunes na prefeitura, provocou uma forte reação na direita. Muitos parlamentares estavam reclamando que a ex-prefeita foi do PT, tem identificação com a comunidade LGBTQIA+, e ficou conhecida quando ocupava a prefeitura pelo apelido de Martaixa, por ter aumentado impostos. Segundo eu apurei, o Valdemar da Costa Neto, o presidente do PL, ainda está tentando convencer Bolsonaro. Ele acha que a Marta pode ser uma vice muito interessante para a Nunes, porque ela tem uma imagem forte na periferia de São Paulo e é exatamente na periferia onde Ricardo Nunes, o atual prefeito, é fraco, tem menos popularidade. E seu adversário, Guilherme Boulos, do PSOL, deputado mais votado de São Paulo, é mais forte. Marta, portanto, na visão de Valdemar, teria potencial para tirar votos de Boulos. Me disseram fontes que estão envolvidas nessas discussões. Tem outros nomes aventados, como por exemplo, o de Fábio Vangarten, ex-secretário de comunicação de Bolsonaro, mas a visão do entorno ali é de que ele não agregaria esses votos da periferia, ao contrário de Marta. O veto de Jair Bolsonaro, é claro que ele tem peso, mas pode não ser definitivo para frear essa chapa Nunes-Marta. O PL abriu mão da cabeça de chapa nessa negociação para apoiar a candidatura de Ricardo Nunes, quer ter influência na escolha do vice, mas outros partidos também vão dar opinião e outro personagem também vai ser muito importante nessa história e nessa costura da chapa, o governador de São Paulo, do Republicanos, Tarcísio de Freitas. Quem está comigo nessa análise? Gustavo Uribe e Uripita. Gustavo Uribe, começo com você. Você trouxe já essa história dessa chapa Nunes-Marta? Uma chapa que sim, ela já está lá na secretaria, mas se a gente pega pelo histórico, estranha e o pessoal da direita estranhou e reclamou. Teve horror a essa possibilidade de chapa. Valdemar Costa Neto defendeu e logo reagiram pela imagem de Marta Suplicy. Há uma avaliação entre os partidos de direita que ela poderia contribuir, porque foi uma das prefeitas mais bem avaliadas de São Paulo, segundo a série histórica do Datafolha, e por ter também essa entrada na periferia de São Paulo. Poderia anular um pouco o discurso de Guilherme Boulos. Mas Ricardo Nunes está entre a cruz e a espada. Ele está com uma grande dificuldade, porque se ele segue o que ele realmente pensa e escolhe um candidato a vice-prefeito que eleitoralmente seja um ganho, ele se indispõe com o PL. Aí o PL vai lá e lança uma candidatura própria e ele pode virar o Rodrigo Garcia II, ou seja, nem passar para o segundo turno numa polarização direita-esquerda. Agora, se ele pega o PL e aí tem que escolher um nome para conseguir o PL, o que defende alguns aliados de Jair Bolsonaro é que Jair Bolsonaro escolhe esse nome, ou seja, que seja delegado a ele a essa escolha. Então ele agora está tentando pisar aí em cacos numa tentativa de conseguir ter um acordo. Um nome que tem ganhado bastante apoio nos últimos tempos é Guilherme Derritte, que é o secretário da Segurança Pública de São Paulo, porque ele traria Tarcísio de Freitas, traria o discurso da Cracolândia de que é uma questão de segurança pública também. Só que há uma avaliação de Guilherme Derritte, tem um discurso muito à direita, que precisaria ter alguém mais de centro, principalmente uma mulher. Por isso que apareceu o nome da deputada federal Maria Rosas, que ela é do Republicanos, ela tem um trabalho em São Paulo com a população em situação de rua e também com pessoas com deficiência e seria um nome mais harmônico, que poderia modular um pouco a imagem de Ricardo Nunes, até porque Guilherme Boulos, e ele já não esconde isso, pretende explorar bastante, denúncias que foram feitas no passado em relação à violência doméstica ligada a Ricardo Nunes. Então seria bom ter uma mulher junto a ele para tentar arrefecer um pouco essa imagem. Agora é uma decisão dele. O que Valdemar Costa Neto já disse e repetiu é que até dezembro ele toma uma decisão. Hoje a tendência é que Jair Bolsonaro apoie a candidatura de Ricardo Nunes, mas até dezembro eles vão tomar uma decisão em relação a isso. E o posto de vista está sendo até mais disputado do que a cabeça de chapa na disputa à Prefeitura de São Paulo. Iuripita, Bolsonaro diz, Marta não. Valdemar da Costa Neto diz, opa, vamos com a Marta, ela vai agregar votos na periferia para Ricardo Nunes. Quem está certo? A argumentação de ambos faz sentido do ponto de vista político. O que Jair Bolsonaro tem a sua postura de ser refratário a qualquer tipo de gesto ao campo da esquerda. E Marta Suplicy durante muito tempo foi um nome muito forte vinculado ao PT. Valac depois foi para o MDB, chegou a apoiar o impeachment contra Dilma Rousseff, etc. A vantagem e o raciocínio de Valdemar Costa Neto tem lógica, porque Marta Suplicy já está na gestão Ricardo Nunes, é secretária de Relações Internacionais. Embora a grande questão é fazer o que... A grande questão, pelo menos por hora, é o que pensa Marta Suplicy. Vera Rosa, colunista do Estadão, foi atrás disso e ouviu da própria ex-prefeita, ex-secretária de Relações Internacionais, que ela não está no radar dela, nem filiação partidária, faz três anos que ela deixou o MDB e muito menos uma candidatura desse tipo. Agora, a própria escolha de Ricardo Nunes, quando foi escolhido candidato a vice-prefeito na chapa com Bruno Covas, talvez seja o melhor parâmetro para se entender como vai ser a construção do nome para compor a chapa junto com o atual prefeito de São Paulo.